E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. DUDU, parque nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira, por isso que você mudou na rua, é tipo a Nasa, antes de você chegar desde a minha bandeira. Na rua, não é na lua, tipo no Estranetrela, mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado, não entra em campo se meu time tá em campo, pois o DUDU não é pompinho, o jogo tá estralado, jogo destrelado. Tá mudando, mano, sabe que se eu pego em campo, sabe que o gol é fato, DUDU é bem mais rato, sabe que não é prático, eu te boto no pronto, é tipo rumo ao estrelado. Só fazendo o gol, tô mudando o flow Tá comprando o show, cê não reparou Que só apanhou, joga pro segundo Pro terceiro, primeiro, ou tanto faz Vem pro futebol, Gabigol, Dibs, não é capaz Depois de possuir Depois de destroçar Eu digo para ti, não tem como enfrentar Porque eu sou MC, de MC Cê vai pagar em mais flow É isso que cê faz Por isso que me ganha, não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa, mano Porque hoje é seu fim Ser contente um dia, chega próximo de mim Só isso, meu compromisso Não deita nunca a mosca no serviço Vai ligar, tudo volta Solta, Dine Big Vai, vai, vai Eu não deixava 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 Com possessão No frio eu sou espectro Cê não me mapa Tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque tava de quatro Caramba, aqui é o capital Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Ok? Então, por isso que agora eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu for vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive Minha alma é neste mapa Mano, que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não apalou Batalha da Vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC Fudido não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da Vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a Vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot E eu sou da Vila É um barril de rap E eu não sou S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de chico Veio de rodeio E eu mudei Então pode par MC que fala muito E quer dominar torada O poe acaba de chifrar Sima Por isso cê é fraco Nessa batalha Dudu Então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Bateu de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso Pro pessoal Quero ver se levar Cê quer falar de histórico? Ah que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombamos mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP e também no CDP Isso daqui é o mal Dos MC que por isso Na pista não passa de atrasado Nossa Sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão cê ficou frustrado Deixa eu voltar Que é ataque Essa porra na sua Não deixa Que eu vou Essa é a diferença Da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários Socos A coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver O título de lenda O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca define o rei 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 Encheu na maior parada Acho que isso a decorada Era pra ter ser passada Yeah Mano cê é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha Mais de um milhão Siga balada Sapina Mas agora Mano cê não passou Vocês querem ver Uma surra nova Em vez já Do dueto Do duçam a dor Ele tá parecendo O rei 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 Ele teve a batalha Com o Jair Engraçando mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que cê batalou com ele Fui eu que fui campeão Tio O rei 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 Tô fazendo E eu Tô conseguindo O menino Que queria ser Deus É de ouvir Seu Deus Cange que nem menino Não Não Pode pau Mano Sabe que você Na mão De nada Eu vim Do Olimpo Tem vários Deuses Que estão Pela minha Runa Linha quebrada Ei Vários Deuses Tipo eu Mano Sabe que eu Vou te ensinar Ei Adoro Minha fé Que agora Vão ver Eu tô pra montar Cala a boca Mano Tá ligado Que agora Eu já faço Minha rima Senta no Olimpo Eu sou cretos Enquanto você usa O raio Papou na narina Tio Olha na sua boca Esse não é um deus E na mão Agora eu sou Pra esse Jackson Não é de voz E matem seu Esse Jackson É incrível Se existe Cê pai Sabe que de onde eu vim Deus é Dependor de raio Não me dá Melhor Eu vou te ensinar Você não anda De chineirais Só pra te buscar Paras da Natália Que porra de suca Deramina Se amarram Comer costão Com jovem de cara Meu filho Percebeu que dia É raiz Te matando a dona Na batalha Depois eu dei Um rola de pence Fiz pence 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 Mano cheia Luz de pat Fiz pence 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 Na batalha Essa é o colmarte Meu amigo Eu que sou chique Tô mineiro No controle Sem essa de Fiz pence pence Minha mina Cultipino Ela prefere Ório Sem essa de Abu Dhabi Mano que eu não perca a vez Eu tô viajando Lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos Gringos Que preferem Pox Também Eu não tenho essa mano Eu sei o que mano Enquanto esses MCs Tão comburando Semorando Queimando Tão carro acelerando O dia é o que não discerniu Tão atropelando Repara que sua porra Que sua mina Não prefere O chugadeiro Porque tem seu magistralho Pobre É porque o dia é o que Além de mentalidade Ele prefere Tá difuso Porque o suanho é pobre Mano Sabe que eu te mato Percebi meu mano Que você é fraco Na moral Você é mina mano Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal É porque eu não sei o que É porque o suanho é pobre É porque o suanho é pobre É porque o suanho é pobre Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina Pro ponto certo Mano Sabe como o dia Eu tô chegando Nessa língua Eu tô improvisando Eu tô te matando Aqui no flow de trap Ai tudo Sua batata tá assando Batata Hoje já não tá Amigo Na verdade Você quer falar O que Essa batata Mas não entender Do que você tá Passando Eu tô gravando Isso de brincadeira Jailu Quero é só uma batalha Mas eu vou botar Essa carta na mesa A minha batata Está assando Queira ela com a gente E o Jailu De sobremesa Ela não custe molho madeira Ela prefere Quando eu chego Tipo slime Igual do mais Eu tô te matando Espírito Santo Mas já que você quer Eu trago o mano O que você quiser Talvez você tá Batalhando no Espírito Santo Se você for lá na Bahia Te dou até o acarajé Ele é a gelada principal Tudo no beat trap Sabe serve de lanche Sai daí Sem cansa de lanchinho Mano Peco um buzão Que essa é a minha parada E aqui eu não tô na Bahia Vem pro Espírito Santo Você rechei de data Capixaba Capixaba real Depois eu pongo a roleta E vou pro Goi Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração Mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal E também na comunidade